e aí 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 aqui é o Cleodo mais uma vez dessa vez aqui eu quero tá falando para vocês um pouco sobre caixa de marcha eu tenho um vídeo aí mostrando como montar essa caixa de marcha algumas pessoas teve a curiosidade de saber qual é a posição das marchas é a primeira segunda terceira né e de acordo com o que eu aprendi aqui eu quero tá explicando para vocês beleza pessoal aqui é o seguinte esse é o eixo secundário mais conhecido como eixo do peão e esse é o eixo primário mas conhecido como eixo de embreagem né a mesma quantidade de engrenagem desse aqui é a mesma desse lembrando que esse aqui tem a engrenagem já embutida no próprio eixo né então aqui é o seguinte as engrenagem maiores né tendentes maiores aqui são as mais pesadas ou seja as marchas mais pesada no caso aqui ó lembrando que isso pode variar de modelo de moto ano ou marca entendeu não nem todas vamos virar nessa sequência aqui então essa daqui é a primeira marcha a maior mais pesada isso no eixo secundário eixo do peão essa daqui é a segunda né agora qual é a outra você quer a terceira né e ela é um pouco menor do que a segunda a segunda é um pouco menor do que a primeira é a primeira segunda terceira terceira essa aqui é a quarta ela já é um pouco menor do que essa e a menorzinha aqui é a quinta marcha agora no eixo primário já é diferente entendeu essa daqui é a primeira né a menorzinha aqui é a segunda terceira quarta é maior que a quinta entendeu assim que funciona o câmbio de moto né é é mais conhecido como caixa de marchas entendeu aí as marchas de maiores potência digamos assim força tração são as maiores no eixo secundário no eixo primário as menores e lembrando também e em motos do mesmo motor como esse aqui é de uma titana 150 da cg 150 né melhor dizendo que é de uma titana 150 agora da bros que eu ia falar né da bros já muda a caixa de marcha muda as engrenagem entendeu acaba mudando é não sei se é todos provavelmente seja todos mas como a moto é mais pesada eles muda aqui um pouco na caixa de marcha né essa engrenagem aqui ela acaba tendo mais ganha mais potência para o motor do que a normal da 150 ou seja o fã beleza secundário são todos iguais esses dois né são maiores do eixo primário e ele é menor e é essa boca dele aqui também né de caixa na engrenagem lá menor também encaixou aqui encaixou no trambulador agora esses outros aqui ó um vai na quarta marcha e o outro vai na quinta marcha aqui tá de primeira tá em neutro agora ó travar aqui ó beleza galera então tá aí ó certinho ó a primeira neutro segunda terceira quarta e agora a última quinta beleza então galera deixa aí teu joinha aí espero ter ajudado vocês foi uma dica do Cleo e vou concluir aqui né dar um trato aqui nesse motorzinho aqui um abraço a vocês até o próximo vídeo inscreva-se no canal CNMotos e aí e aí